Quando há suspeita de derrame cerebral É hora de perguntar É hora de observar Sorriar Abrace Repita a frase como uma música Sorriar Abrace O gente ligue pra Samu 192 Vovó ficou de boca toda, vou chamar Samu É hora de perguntar É hora de observar Sorriar Abrace Repita a frase como uma música Sorriar Abrace O gente ligue pra Samu 192 Vovó ficou de braço, fraco vou chamar Samu É hora de perguntar É hora de perguntar É hora de observar É hora de observar Sorriar Abrace 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 O gente ligue pra Samu 192 Quando há suspeita de derrame cerebral Quando há suspeita de derrame cerebral Samu É hora de perguntar É hora de observar Sorriar Abrace E evita a frase como uma música Sorriar Abrace O gente ligue pra Samu 192 O gente ligue pra Samu 192